Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um update da minha panela de fritura da Fun Kitchen Ela tá aqui em uso, eu tô fazendo um vídeo pra vocês ensinando como que eu faço pra fazer aquelas linguiças, sabe? Linguiça de churrasco, fica igualzinha, quando eu falo muitas pessoas perguntam, então eu achei legal trazer pra vocês Ensinando mais ou menos como que faz, porque é muito simples e o sabor é muito semelhante ao de churrasco Porque na churrasqueira demora muito tempo, dá muita sujeira e aqui com certeza é muito mais rápido, saudável e tranquilo, né? Então eu vim trazer pra vocês um update de como ela tá funcionando e tal Já tem aí quase dois meses que eu tô usando ela após o vídeo Gente, eu não tenho o que dizer, bastante gente me comentou no vídeo da resenha dela que não gostou, que tem muita gente falando mal Eu particularmente eu não tenho o que falar, sabe? O pessoal tem falado muito da questão do antiaderente dela, que não é bom Pra mim tá tranquilo, eu achei assim, em relação a minha antiga, eu achei que ela gruda muito mais o alimento Então o antiaderente dela realmente não é dos melhores Mas eu já lavei várias vezes, já deixei de molho de um dia pro outro pra poder sair a gordura E não tive problema em sair o antiaderente Eu lavo do ladinho mais áspero da buchinha, não lavo do lado mais fofinho Também não esfrego com tanta força E até agora, até o momento tá tranquilo, não aconteceu nada Tá atingindo as minhas expectativas Eu tô muito satisfeita com ela Pra mim o custo-benefício foi muito legal Muitas pessoas me perguntaram por que eu não comprei outra marca Por que eu não comprei a melhor Porque eu queria exatamente essa, gente Eu queria exatamente a panela amarela Então assim, pra mim, eu não uso ela com tanta frequência Eu uso, vai, umas três vezes por semana Eu vou revezando entre alimentos cozidos Então assim, não precisaria ser uma panela super mega potente ou super mega cara A escolha maior dela foi exatamente porque ela era amarela e combinava com a minha cozinha Podem julgar É, foi exatamente isso Mas, lógico, eu precisava de uma panela que tivesse qualidade, que fosse boa Mas o principal dela é que ela fosse, né, amarela, que combinasse aí com a cozinha E que fosse boa e que atendesse as minhas necessidades Que é uma necessidade normal de dona de casa Que não precisa ter muita frescura Que ali rapidinho, então não precisava ser uma super potência Então pra mim ela tá atendendo as minhas necessidades Tá legal, tá confortável E aí eu vou mostrando pra vocês aí todo o processo De como fazer a linguiça aí bem tranquila, bem fresquinha E com aquele sabor maravilhoso de churrasco que todo mundo gosta Então, gente, eu começo pegando a linguiça Eu vou pegar três linguiças assim E eu corto umas fendas assim na lateral, ó Tá vendo? Então eu corto uma por uma Não precisa ser muito profunda É só o suficiente pra que possa cozinhar dentro E facilitar mais rápido, né? Cozinhar mais rápido e de forma uniforme Tá vendo? É muito simples e muito fácil Agora eu coloco aqui na panela Tá? Na panelinha aqui da panela de fritar E põe assim, ó Não tem segredo Normal Pode pôr até mais quantidade É porque essa aqui vai ser suficiente Pra eu e as crianças almoçar agora Então eu já faço assim Suficiente pra que não sobre Porque pra dar aquele sabor mesmo gostoso de churrasco Que essa é a ideia Agora eu venho aqui Ajusto a temperatura em 200 graus Tá? Que é a última temperatura aqui da panela E coloco o tamborzinho aqui A panelinha aqui dentro Com as linguiças E coloco pra funcionar por 30 minutos Que é o tempo máximo da panela E aí espero Vou fazer outras coisas Vou fazer arroz Vou fazer um post pro blog Vou fazer alguma coisa E depois de 30 minutos eu volto E tá tudo prontinho Tudo certinho Então vou deixá-la aqui Daqui 30 minutos eu volto falar com vocês Ó pessoal Tá faltando 5 minutos Pra ficar pronto E olha como que tá Tá quase pronto Tá vendo? Bem douradinha Cozidinha por dentro Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Como ficou Minutos depois Agora aqui, ó A linguiça já está assadinha Prontinha Pra ser consumida Com sabor de churrasco Então eu vou tirar aqui Colocar aqui no prato Pra vocês darem uma olhadinha De como ficou maravilhosa Opa Tô apanhando aqui da linguiça Ela não tá querendo vir Acho que tá quentinho ali dentro Tá frio aqui em São Paulo Então ela não tá querendo vir muito não Ó O fundo da panela ficou assim, ó Tá vendo? Ele gruda um pouquinho, gente Mas não é nada muito assim Que meu Deus do céu Não vou comprar essa panela Por conta disso, sabe? É gordura mesmo Que ficou na panela Então Que ela fique aí mesmo Depois eu tiro ela Com água e sabão E pra mim Não tem problema, sabe? Então Eu vou mostrar pra vocês Como que ela ficou Bem Cozidinha Por dentro Vou dar um zoom Aqui na minha linguiça Olha Tá bem suculenta, né? E olha, gente Ó Tá vendo? Deixa eu focar ela pra vocês Olha como ficou bem suculenta Toda Estão todas assadinhas Bem Bem assadinhas E dá um super sabor De churrasco nela Agora é só aproveitar Vou aproveitar agora Vou almoçar com as crianças E curtir aí meu churrasco A lá Sem fumaça Sem cheirinho E o mesmo sabor Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Desse upgrade aí Da panela Pra vocês verem Como que tá sendo Se vocês tiverem Mais algum vídeo Mais alguma coisa Que vocês queiram saber dela Pode deixar aqui Nos comentários Que eu falo com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa seu joinha aí Pra me ajudar Porque ajuda muito Na divulgação do canal E não custa nada Tá? Se inscrevam no canal Porque vocês não percam Nenhuma novidade Que eu posto pra vocês E eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Todas as minhas redes sociais Pra que vocês possam Me acompanhar também Tá? Um grande beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau